169 dividido por 13 mais 37 vezes 8 mais 91 491 491 menos 50 dividido por 21 menos 7 vezes 14 196 45 46 46 46 47 47 48 49 49 50 50 50 50 Eu comecei porque eu não sabia e também naquele dia que eu fiz, não tinha lápis. Naquele dia, você lembra que eu te disse que lápis se partiu? Não me lembro. Não me lembro. Não se lembra? Não. Naquele dia ali, tu fomos anjões. Eu te disse que lápis se partiu. Dizem que o lápis... Senhora professora, já terminei o teste. Oh, Venácio, respondeste todas as perguntas? É. Você acha que vais passar de classe? Passar, chumbar é a mesma coisa. Faz parte da vida. Naquele dia, era muito tempo que ele me deu o lápis. Está vendo, naquele dia, é muito tempo. Sim. Eu estava escrevendo aqui um trabalho que você me mandou. Dizem que é para filmes aqui, arriscar os filhos. Vamos sair do intervalo. O Gachito continua a justificar. E depois? Rápido. Até? Eu, na verdade, não diria bem não fazer TPC. Porque começar não é não fazer. Está bom, Gachito. Começar não é não fazer. Começar é diferente de fazer. Quando começa algo, só porque não terminou... Não quer dizer que... Não fez. Família, conhece o mais vendas.co.mz O teu site ou aplicativo de compra e venda de produtos online. Sim, baixe já o aplicativo ou entre no nosso website mais vendas. Ai!